Animais da cidade Porquê há vizinhos assim? Há vizinhos assim, são um exemplo a seguir Oh senhor elefante, uma palavrinha para os fãs A memória nunca me falha, não me esqueço que eu me devo cuidar do lixo Lixo ensacado, saco bem atado, no contentor colocado e no fim, capa bem fechada Lixo espalhado? Atrai animais e doenças Acabo com os crescimentos, não suje nem deixe sujar Não deixe a sua terra entregue à becharada O desleixo custa-lhe muito o dinheiro